Olá meus amores, tudo bom com vocês? Bom, tô iniciando mais um vlog pra vocês Hoje é sábado, dia 6 de janeiro de 2018 E hoje eu vou fazer bastante coisa, então eu quero mostrar pra vocês tudo que eu for fazendo Agora a gente vai dar uma saídinha e depois eu vou cortar o cabelo Eu tô com dó de cortar o cabelo porque ele tá tão bonito Mas eu vou cortar porque as pontas precisam ser cortadas Então a gente vai cortar o cabelo E depois eu acho que a gente vai voltar pra casa, fazer almoço E a tarde eu vou fazer uma nova tatuagem Então eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem desse vlog e acompanhem o meu dia, tá bom gente? É isso e vamos... Bom gente, já cheguei em casa Meu cabelo ainda tá molhado, depois eu vou secar pra vocês verem como ficou Mas ele tava aqui, ó Deu 5 dedos Cortei mais ou menos em 5 dedos E... É bom tirar as pontinhas, né? Eu não gosto de cortar muito meu cabelo porque eu não gosto de cabelo muito curto Mas eu já sinto uma diferença Também tirei um pouco aqui da franja Então depois eu seco pra almoçar pra vocês Mas primeiro eu vou fazer alguma coisa pra gente comer Porque eu tô com fome, agora já é meio dia Arroz já tem pronto E eu vou fazer uma carne moída pra gente comer junto Porque 4 horas da tarde a gente tem que sair Eu tenho que ir lá no tatuador E eu vou levar vocês comigo Então agora a gente vai fazer a carne moída pra gente poder almoçar Né amor? Você vai lavar o carro? Vou Dá um oizinho Pensei se não aparece no vlog Se aparece só um pouquinho, né? Agora eu vou comer uva Fazer uva Então eu vou fazer a carne moída Enquanto isso é bem rapidinho pra fazer carne moída Então não demora muito e a gente tá com fome Ontem a gente fez arroz 1 hora da manhã É, ontem o Luiz fez arroz 1 hora da manhã mais ou menos Porque a gente chegou cansado, com fome, na verdade Não cansado, né? Porque a gente saiu Só que a gente foi na casa de uma amiga minha e tudo e tal E aí ele fez a comida Então agora eu vou fazer só a carne moída mesmo Pra gente complementar com o arroz E aí, gente, olha aqui na frente Tô super curtinho E é isso Daí depois eu seco e mostro como que ficou pra vocês, tá bom? Temperos que eu vou usar pra minha amizade Minha carne moída vai ser, ó Pimentão Tomate Cebolinha Que eu coloco duas E milho Todo mundo sabe que eu amo milho Então é isso que eu uso Isso daqui é pra salada, tá? Mas, gente, eu aprendi a temperar assim Tipo, eu inventei um tempero, sei lá Eu peguei e coloquei todas essas coisas E ficou muito gostoso Então a carne agora tá começando Cozinhar ali E é isso que eu vou usar, tá, gente? Fica muito gostoso Eu não gosto, não sou muito fã de pimentão Mas eu coloco um pouquinho pra dar um gosto Eu coloco a cebolinha que fica maravilhoso O tomate também é muito bom Coloco o milho, que eu amo E também a massa de tomate Só que eu não peguei ainda Mas é claro que eu vou usar, né? Mas é isso que eu uso pra temperar, tá, gente? E claro, o sal Além da cebola e do alho Mas assim, fora a cebola, alho e sal É isso que eu também coloco Na minha carne moída, tá bom? Ó, eu não sei se vocês conseguem ver direito, tá? Mas aqui, ó Tá a carne moída, o pimentão A cebolinha e o tomate Então agora eu tô deixando cozinhar um pouquinho E por último eu deixo um milho Pra ele não cozinhar muito E depois eu vou colocar a massa de tomate também Mas por enquanto Pra ele pegar o gosto e o tempero Eu deixo só as coisinhas mesmo E depois que eu acrescento o molho de tomate E depois o milho E é assim que eu faço a minha carne moída, gente Eu amo, fica muito gostoso Bom, então, ó Tá pronto, gente Terminei E é bem rapidinho de fazer, ó Então aqui tem bastante milho Tem o pimentão Tem cebolinha Tem uns pedaços aqui também de tomate Então fica bem temperado Fica bem gostoso E eu aprendi a fazer assim E agora sempre eu vou fazer desse jeito E aqui tá esquentando o nosso arroz Que o Luiz fez ontem Então agora é só esquentar e comer Ele também acabou de fazer o suco E é isso, gente A gente vai almoçar agora Ó, prato feito Agora Só comer, né amor? Tá gostoso? Então agora a gente vai comer Aí eu vou lá Vou lá secar meu cabelo E lavar a luz Então eu já sequei o cabelo Passei a chapinha Pra não deixar ele arrepiado E eu não sei se vocês estão notando a diferença, gente Mas ele tava por aqui, ó Como eu falei, ó E ele ficou bem repicado Porque é o meu corte ao ver, né? Então é normal Ela só vem fazendo o mesmo corte, ó Aqui ela também deu uma cortada na franja Que tava bem mais comprida por aqui Então eu já começo aqui, ó Tá vendo? Gostei muito, gente Eu gosto de cortar meu cabelo mais ou menos assim Aí eu deixo crescer Aí o Luiz queria que eu cortasse mais, gente Ele queria que eu tirasse mais esse tanto Falei pra ele que na próxima vez Eu prometo que eu deixo o cabelo do jeito que ele quer Mas é que eu tenho medo de cortar curto e não gostar Sabe? Tem gente que gosta Tem gente que não Então depende, né, gente? Eu gosto, assim, no máximo Cortar aqui Ele queria que eu cortasse mais um pouquinho Mas quem sabe Eu corte na próxima vez, né, gente? Mas é isso, ó Meu cabelo ficou assim Eu gostei bastante Ele tá super lisinho E ele tá bem mais bonito as pontas Mas eu acho que saiu bastante, gente Porque olha a diferença, né? Daqui pra cá Que ele tava aqui embaixo Então deu uns 5, 6 vezes a diferença aí Mas é isso, gente Eu cortei e gostei bastante Agora eu vou lavar essa loucinha aqui, gente Tem pouquinha coisa do almoço Que só foi esquentado mesmo E feito a carne Então como sobrou Eu deixei pra janta E eu já tava começando a lavar aqui os copos A enxaguar Mas é só isso que eu tenho pra lavar Enquanto o Luiz tá ali fora A gente tá lá, ó Lavando o carro E eu vou lavar aqui Depois que eu lavar Vamos esperar dar umas 3,5 Pra gente poder sair E ir lá no sotador E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom gente, então agora a gente já tá indo pro tatuador, a gente já tá chegando na verdade E gente, eu queria falar uma coisa bem rapidinha aqui com vocês sobre o áudio, tá? Eu percebi que no vídeo de compras e alguns vlogs agora que eu tô fazendo O áudio ele tipo aumenta e abaixa, mas é alguma coisa do celular Eu não sei o que é, porque é o vlog, eu gravo com o celular E os outros vídeos eu gravo com a câmera, porque o celular é mais leve pra você manusear, né? Então gente, eu não sei o que tá acontecendo, vou ver se eu consigo resolver esse problema, tá bom? Só pra deixar claro pra vocês E agora a gente já tá chegando aqui no tatuador, tá bom? E aí depois eu mostro mais pra vocês E aí 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 Se inscreva no canal. Bom, gente, a gente já tá em casa, a gente já chegou, na verdade a gente chegou faz um tempinho já. A gente já comeu, daqui a pouco a gente tá indo pra igreja. E ó, gente, o resultado. Agora dá pra ver melhor. Eu passei pomada e o braço tá bem inchado, porque eu acho que é numa região bem sensível. Doeu, tá? Doeu tipo de 1 a 5, doeu uns 3. Vamos dizer assim. Mas eu gostei bastante do resultado, eu passei pomada, saiu sangue também um pouco, mas agora ela tá bem melhor. Agora é só cuidar e deixar ela cicatrizar, né amor? Isso aí. Ele foi comigo, então ele gravou lá pra mim, né amor? E a gente vai fazer a nossa, né? Gente, a gente tá planejando em fazer uma tatuagem juntas lá pela metade do ano, então eu espero que tudo dê certo, né amor? Não sei, tomara que sim, tomara que não. Ele tem medo de agulha, gente, por isso que ele fala isso. Mas ele vai fazer sim uma comigo, a gente já sabe, já escolheu o desenho. Vai ser no braço também, só que na parte de trás, sabe? Que é assim, ó. Na parte de trás, só que eu quero fazer nesse... Opa! Eu quero fazer nesse braço aqui atrás. E ele vai fazendo dele também, porque como esse daqui já tem a borboleta, tem o coração e a cruz, então aqui já tem muita tatuagem. Então eu vou fazer aqui atrás. E ele vai fazer a tatuagem comigo, né amor? Vai sim, você vai. Você vai sim, não fale nada. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Então hoje eu cortei o cabelo, eu mostrei também fazendo aí o nosso almoço, o nosso carne moída e também fiz a tatuagem. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal se for novo por aqui. Me ajuda a crescer aqui no canal, tá bom, gente? E não esquece de ativar as notificações também pra não perder nenhum vídeo nosso. Muito obrigada por assistir até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!